A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Tá no ar, o PopBola. Informação em segundo lugar. PopBola! Salve, rapaziada! Segundão! Abraão! Muito bom ter você aqui, malado. Ao vivo na TV Max, canal 25, 525 da NET, ao vivo não, estamos bloqueados no YouTube até o dia 14 de maio, então você que está no YouTube aproveita e se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo, ative o sininho. Você pode participar do programa também pelo WhatsApp, qual é o WhatsApp, Araújo? Qual é? É o 21972128664, você manda aí o seu vídeo e participa do programa, né, participe também pelo Twitter, dê aquela tweetada aí com a gente, você que está ligado ao vivo aqui na TV Max, vai participando, dando sua opinião no decorrer do programa e participa da enquete também no arroba PopBolaOficial. A enquete deve ser do Flamengo. Lá no Twitter. Vamos lá, vamos lá. Mudou? A enquete da semana, na sua tela aí. Sem reais. Sem reais não, do dia, né? Eu disse enquete. Quem fez mais vergonha no final de semana? Os irmãos Gaúcho, presos lá no Paraguai, o marketing do Botafogo, deixaram vazar o vídeo lá do Iaia Turrê, o goleiro Cássio, que fez uma lambança no jogo do Corinthians, ou o Abel Braga, que era a cabeça do Abel já. E o Alfredo Sampaio? O Alfredo Sampaio caiu. Ih, arrabiu. Ele não faz vergonha. Isso é verdade. Ele não pode entrar numa enquete. É, não pode entrar numa enquete dessa, né? Isso é verdade. E a gente devia criar o troféu Alfredo Sampaio. É verdade, vamos fazer, vamos fazer. Lembrando a galera que às sete da noite tem a nossa reprise, que está espetacular, está muito bacana mesmo. Não mudaram o microfone do Tavares. Fica quieto, Tavares, seu filho. É, meu Deus do céu. Toda vez é isso, eu não aguento mais. É, é procedimento. E olha quem está aqui. Quem está aí. Essa semana. Quem? Quem? Está de volta, atendendo cerca de dois e-mails. Quem? Quem? Da Caixa Misteriosa. Uau! Durante a semana você vai receber dicas. Atrasada, né? Porque ela disse que veio umas duas semanas. É, mas ela estava lá. Ela estava com medo do coronavírus. O cara pegou o prêmio, não? Aquele? Está aqui o prêmio ainda. Está aqui o livro, está aqui. Mas não vem pegar ainda? Ainda não. A Araújo botou de novo. Eu falei coronavírus e me lembrei de uma parada que eu li essa semana. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Mas o maluco... Minha filha tem quatro anos, está espirrando. Agora está botando... Todo mundo, sim. Já vi. Uma galera. Ensinaram no colégio. Maneiro. Legal. É, mas não é isso não. O cara vendia cerveja Corona. E era R$10, ele vendia, passou a R$8. É mesmo, né? Porque a gente está deixando de comprar por causa do nome. Corona, né? Não é mesmo? Não sei se é verdade. Não é verdade mesmo. Não duvide. É muito imbecil. Então, durante a semana, você vai receber dicas sobre a caixa misteriosa. Aquelas dicas que não tem nada a ver, né? Exatamente. Se você for esperto e inteligente, você mata. Se você for burro, você não vai matar. Aí na descrição do vídeo, logo que o vídeo subir, você vai lá. O primeiro que acertar é a fatura. Então vamos à dica número um da caixa misteriosa. Ah, meu Deus. Não, não, não. Dica número um. Humorista. Então vai pensando aí. Será que tem um osso aqui do Chico Anísio? Que isso. Hein? Um livro do Jô Soares? Não sei. Está aí a dica um. Humorista. Ok? Vamos aos destaques do programa de hoje. É um humorista ou dois humoristas? Não, é um humorista. 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 Destaque, destaque. O que aconteceu nesse final de semana? O que aconteceu nesse final de semana? Aconteceu muita coisa, mas o Fluminense atropelou o Resende, né, Frajola? Aí sim, saudações, Chico Anísio. Hoje, boa semana a todos. É o seguinte, o jogo não valeu muito nada, não valeu nada, porque o Resende não é adversário para o bom Fluminense. Agora, os jogadores estão se auto-escalando a si mesmo, propriamente. Ou seja, Iago, Hudson. Já, ó, me dá. Todos os que vocês falaram, né? Você falou, né? Falta só o menino Matheus Ferraz ali. Esses dois merecem atituar. Merecem. A melhor regularidade do Carioca é do Iago. Claro, que é tudo dentro de um parâmetro dos jogos que ele disputou e tal. E o zagueiro? O zagueiro jogou bem. O Matheus Ferraz jogou bem. Como é que não foi muito? Dentro do parâmetro, hein? Do parâmetro dele, obviamente. Ele tá estudando. Tá estudando, é. Tá estudando, né? Todos os que vocês falaram de mim semana passada. Eu virei meme no recorte que o Salah faz, o meme fui eu. É. É, com negócio de dicção, burrice. Então eu passei o final de semana estudando. É bom, meu. Mas estou muito feliz. Estudando muito. Estudando. Mas estou muito feliz porque quarta-feira tem negócio de Copa do Brasil, jogo de ida. Bom, vamos ao destaque do time que está fazendo uma campanha lamentável no Campeonato Carioca. Tem dois pontos. E tem comentarista em certos programas aí. Meu Deus. Tá passando pano. Porque a galera do Twitter, o pessoal que torce pro Vasco. É. Ah, o Vasco tá pano. Eu vi ontem lá no Twitter. Lá, a rapaziada. É. O Mancone, o Leandro Psicopata. O pessoal não tá passando pano pra campanha vergonhosa do Vasco no Campeonato Carioca. Seu Pinto também tá falando barbaridade. Todo mundo. Você tá passando pano. Seu Pinto fala, né? Seu Pinto fala. Vamos ao destaque do Vasco, time que não vence. Talvez, você fala de futebol e é entendedor de futebol. Parece que não. Parece que não. Manos e queridos vascaínos e vascaínos. Não tem negócio de passar pano, não. É só uma questão de realidade. Construção. É só isso. É só isso. A realidade é péssima, né? Primeiro. Não, não é péssima. Cadê? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ah, meu Deus. Tá todo mundo falando que o Vasco fez 12 jogos no Campeonato. Peraí. 12 jogos horrorosos. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Vamos à realidade. A realidade. A realidade é o seguinte. O Vasco, no atual momento, está disputando o quê? Três competições. Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Carioca. A Copa do Brasil. O seu treinador falou que não vai se classificar. Só um minuto. Já falou isso. Copa do Brasil. O Vasco está classificado, está disputando. Ponto um. Copa Sul-Americana, diferentemente de alguns que já foram eliminados, o Vasco está... Mas isso não quer dizer que o time está jogando bem. Deixa ele. Você quer continuar ganhando o torcedor? Não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus. Peraí, não estou dizendo isso. O time do Vasco é uma draga, porra. Só estou dizendo que o momento não é para... Até o Abel. Até o Abel, falou. É o pior. Essa bolinha aí, a gente não ganha do Goiás. O Abel foi a terra arrasada. É isso que eu estou dizendo. Até o péssimo o Abel falou. Não, estou dizendo que é terra arrasada. Que o Sul-Americano, o Vasco continua lá disputando. E o Campeonato Carioca vai fazer uma péssima campanha. Vamos falar do jogo? Daqui a pouco, porque é só o destaque. Mal, mal. Não tenha dúvida, mal. Agora, vai cair o Abel? Ok, vai entrar quem? É o destaque, cara. É o destaque. Essa é a minha pergunta. Quem? Sem dinheiro. Bom, o Clássico... Valentim. Atropelou o Flamengo, atropelou o Botafogo. Falei isso aqui na sexta-feira, né? Falei que era um treino de luz que o Flamengo estava. Atropelou. Atropelou. Treino de luz que o Flamengo estava treinando para o jogo de quarta-feira. Isso é o que aconteceu. Atropelamos. Sabe aquela parada do peixe? Você já pescou? Não, eu não gosto de pescar. Você larga o peixe assim, você larga o anzol na água, aí o peixe morde. Isso. Aí você vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha, vai dando... Solta o molinete. Quando ele cansa, você puxa. Aí ele já vem pra dentro do mar. É, pra não ter força, acabar com as fotos. Botafogo, crente, crente, que ia arrumar alguma coisa, marcando o converso. Até viu um gol lá. Tava impedido? Tava não. Morto. Segundo a Fox. Em campo, Flamengo atropelou. Podia ter sido pior, hein? Podia ter sido pior se o juizinho lá não tivesse voltado aquele... Ok, voltou o Pena, mas tinha que voltar o segundo também, né? Porra, todo mundo invadiu de novo. O primeiro foi, ele voltou legalmente. É, mas o segundo também. O cara tava dentro da meia lua. Tinha que voltar também. E o Gabigol fez a dancinha do Babu, né? É, rapaz. Então é isso, atropelamos. Como tem mais do que obrigação de atropelar o Botafogo, né? Mais do que obrigação. 3x0 no Lomber, Lopes. Que feio, hein? Maravilha, rapaziada. Beleza? Boa semana pra todos. A grande realidade é a seguinte, é muito difícil ganhar do Flamengo, cara. O Flamengo é um time muito difícil de se ganhar. Mesmo que você jogue bem, eu não vi o jogo, não posso nem falar sobre o jogo, porque ninguém viu o jogo, quem não despede no estádio. Não viu o jogo. Mas a gente percebe algumas coisas nos melhores momentos, por exemplo, nos gols. Por exemplo, o primeiro gol do Flamengo, há um empurrão escandaloso do Bruno Henrique em cima do lateral esquerdo. O Maurício disse que não foi empurrão, não. Mas não tinha VAR na época. O Maurício falou que não foi, não. Se tivesse VAR, talvez ele tivesse anulado. O Maurício falou que não foi. Pois é, mas falou que foi. Inclusive, ele disse que é. Não, o Maurício disse que esse lance não foi empurrão. Ele disse que foi empurrão. Mas beleza. Mas se tivesse VAR na época... Mas teve VAR, não teve VAR? Teve VAR. A base do VAR... Mas é difícil. Ah, mentira. E o impedimento, que até agora não me provaram que estava impedindo. Tem uma imagem da Fox que provavelmente que estava impedindo. E assim como foi 3x0 no segundo tempo, poderia ter sido 3x0 no segundo tempo. Foi no segundo, poderia ter sido no primeiro tempo. O Botafogo zerruelou. Então pede um ponto e meio lá. Mas é difícil ganhar do Flamengo. É muito difícil. Nossa Senhora. Vamos à participação da galera por vídeo. 21, 97, 2, 1, 2, 8, 6, 6, 4. Fala aí. Eu gosto de ouvir a galera. Deixa a galera falar. Deixa dizer. Beleza. Ih, sou eu. Pô. Fiquei vendo aí. Pô. Acompanhando os movimentos de negócios do Botafogo, né? Tá de parabéns aí, diversificando, né? Além de negócios, futebol, né? Agora tá investindo em concessionários. Pô, tá aqui já, tá com um inventário, já comprou um Honda. E hoje chegaram três gols. Saudações, rubro-negras. Saudações, rubro-negras. Nossa, ele já meteu uma linguinha no final ainda. É, mas o Honda já deu defeito antes de sair da concessionária. Tá com febre. Não, recall, vou. O careca meteu uma linguinha ali. Deu super aquecimento lá no motor. É, mas quando chegar a hora certa, ele vai estrear. E eu acho que estreia amanhã. Vamos pras pinceladas aí. Ah, meu pai. Saco cheio também do Honda, viu? Vou te falar, meu. Coitado. Vai, pincela gostoso. Ai. Campeonato Carioca, Zé, que bota aí. Campeonato Carioca. Resultados da segunda rodada da Taça Rio. Boa Vista 2, Bangu 1. Tivemos também a vitória do Madureira por 3x0 sobre o horroroso time do Macaé. Cara, esse jogo aí, ó. Portuguesa 4, Cabo Frio. Os caras lá do Cabo Frio, quebraram todo mundo na porrada. 3x0, Flamengo. Sinistro, cara. Fora o baile. Mengão 3x0 no Botafogo. Fora o baile. Fora o roubo. Fluminense 4. Jogo treino. Resende 0. E o Vasco da Gama. 1x0. O Fargo. Batou com o Volta Redonda 0x0. Não é importante. Cara, eu vi esse jogo do Vasco, eu queria falar um só. O Volta Redonda não ganhou de uns 4. Assim louco. Porque Deus ajudou, cara. O início do jogo. Tiveram dois lances. Dois lances no primeiro tempo. O goleiro do Vasco, a zaga do Vasco, está achando que é craque. É a seleção brasileira. Sai tocando, o cara tomou uma na cara do goleiro. Ah, vamos fazer golaço. Aí jogou pra fora. Falei, caraca. Perdeu o gol. Marrone que iria driblar goleiro. Duas bolas lá atrás. Isso é verdade. Foi o Marrone que entrou. Marrone driblou goleiro. Deu mole ali, mas beleza. Mas, cara, o começo do jogo do Volta Redonda, com 5 minutos, sei lá, 10 minutos, o manchou o cara lá e saiu o maluco lá. Foi o jogo ruim. Vamos falar do jogo. Pelo que eu tava vendo aí, porque eu não vi o jogo, era pra ser 3x0 o Botafogo com 15 minutos de jogo. Classificação geral, Zé, que olha lá, Fluminense segue o líder 18, Flamengo 16, aí volta a Redonda 15, Boa Vista 13, o Botafogo é o quinto com 12 e o Vasco, aí o oitavo com oito pontinhos apenas, a classificação geral. Sendo que Flamengo já está na final, né? Que vale se o Fluminense continuar em primeiro aí, Flamengo ganhar a Taça Rio, teremos um Fla-Flu na decisão. O Flamengo faz o papel dele. E se o Flamengo, como é que é o negócio? Se o Flamengo ganhar o segundo turno... O Flamengo precisa ganhar o segundo turno, o Fluminense já está na frente do Flamengo. Se o Flamengo ganhar o segundo turno. E o Fluminense na frente... Isso, até a final. Até a final. Se o Flamengo ganhar o segundo turno e for o maior pontuador, acabou que... Mas tem vantagem na final, né? Se o Flamengo já está na final. Se tiver outro time que ganhar o segundo turno, aí vão os dois para a final sem empate. Isso aí. Sem vantagem para ele. Pouco importa o maior pontuador. Beleza? Isso. Aí o Flamengo ganha o segundo turno. Ganha. Se o Flamengo não tiver o maior número de pontos que o outro turno diferente, hoje é o Fluminense. E é um regulamento estruxo. E aí o Flamengo vai para a final com o empate. O Flamengo tem vantagem. Mas é o que é o regulamento estruxo, né? Você ganha os dois turnos também. Agora lembrando que... Mas o Flamengo pode ser campeão direto se ele ganhar o segundo turno e tiver o maior número de pontos. Aí não tem final. Mas só conta as rodadas regulares, tá? A semifinal e a final do turno não conta pontos não. O Flamengo tem quantos pontos mesmo? O Flamengo tem dois pontos a mais. Ah, mas acaba. Próximo jogo acaba. Pode deixar que o Flamengo vai ficar... O Vasco não faz gol. O Vasco não faz gol. O Fluminense não consegue ganhar o Vasco e é 0 a 0. Eu tô confiando mais no volta redonda na ponta do Fluminense do que do Vasco. Na pior das hipóteses, 0 a 0. Porque o Vasco não faz gol. É uma das melhores oportunidades pro Fluminense tirar esse... Alguém no Brasil pode contar com pontos do Vasco. Ninguém. Ninguém. O Vasco ali é o gols pró. Tem cinco gols no campeonato. Impressionante. Cinco gols. Mas precisa só de um por jogo. O Nenê tem um 18, mano. 18 já. Nove gols, Nenê. Nove gols. O importante é fazer um e não tomar nenhum. Caso o Ronaldinho. A defesa do Ronaldinho Gaúcho entrou com recurso na manhã dessa segunda-feira. Solicitou que o irmão e, é lógico, e o Ronaldinho passem pra prisão domiciliar. A prioridade dos advogados é tirar os dois da penitenciária que estão. A agrupação especializada da Polícia Nacional em Assunção. Aliás, começa hoje um campeonato lá na cadeia. Aquilo ali é bom, que os caras podem cagar um do outro. Fazer um do lado do outro. Olha, tem aquela ideia. Tem vã sanitária ainda, pô. Lá no quartel tinha só um buraco, né? É um vaso turco. Não, eles estão dividindo lá uma cela, uma cela dormitório. Não estão comendo a mesma comida que os presidiários. Tem mulher. Os advogados estão levando hambúrgueres, inclusive, e tal. E hoje começa um campeonato lá na penitenciária. São 194 presidiários jogando. Não sei se o Ronaldinho vai entrar em um dos times. São 10 times. Policiais não jogam e são dois campos. Então começa hoje o campeonato. Terá participação lá do... Presença ilustre do Ronaldinho. O cara até comentou. Não vai jogar. Não vai jogar. Vai dar o pontapé inicial. Pontapé inicial, pelo menos. O irmão dele pode jogar de bola, né? O Ronaldinho vai assistir. Pode, fácil. Mas o irmão dele tem uma cara de ator daquele narcos, né? Tem, tem, tem. Os dois podem jogar. O assiste também jogava muita bola. Os dois jogaram no... O cara tava comendo. No setor que ele tá lá na cadeia, lá no pavilhão, sei lá, tem o ex-presidente da Federação Paraguai de Futebol, né? Que tá preso lá, né? Um organizador. Imagina a reação do cara, que os caras falam de rolê aleatório, né? O cara tá lá, o ex-presidente, sentado dentro. O Ronaldinho tá preso junto com ele, né? Não, você é por aqui. E o ex-presidente tá sendo procurado também. É, beleza, né? Ex-presidente do Paraguai. Você acha que estão usando a imagem do Ronaldinho ou não? Estão se aproveitando o Ronaldinho? Por causa da algema. Eu acho que a algema era desnecessária ali. Por que desnecessária? É um procedimento, né? O Lopes acha isso também, né, Lopes? Eu não, não acho não. Acho que você tem medo de falar. Eu sou muito a favor de algema geral. Mas você não falou isso, Pozo? Hã? Você falou que a polícia paraguaia era frouxa, que queria dar uma resposta pra sociedade. Não, isso aí é outra. Não é a polícia do Paraguai. A justiça do Paraguai. A justiça paraguaia, sim. Precisa dar uma resposta urgente. Demonstração de força. Porque o Paraguai está muito queimado. Quando o Tavares falou, o ex-presidente está envolvido com uma série de falcatruas, enfim. Então eles precisam dar uma resposta. Nada melhor do que um nome mundialmente conhecido como Ronaldinho Gaúcho. Ele foi acusado de ter facilitado a fuga desse maluco ainda. Acho que o cara tem que ser algemado geral. Algemado geral. Não é só o cara que rouba uma bala na loja americana, seja lá onde for, que normalmente é algemado e é humilhado e esculachado, não. Acho que geral. Deputado, ex-presidente. Você já roubou bala na loja americana. Isso desde o Revolta. Mas o Ronaldinho disse que não sabia, Lopes. Se fosse, era algemado também. Mas ele disse que não sabia, que ele recebeu o passaporte. Eu acho que o Ronaldinho se faz de trouxa. Ele foi naturalizado uma hora pra outra. Ele apresentou um documento. Ele ganhou. Ele pode até se dizer inocente. Ah, não sabia. Mas, pô, é difícil. Alguém vai te dar um passaporte de presente? Pô, você é naturalizado. Não dá. Não sei. E o passaporte é uma ponta. É desse iceberg aí que a gente tá apurando. É aquela mulher lá que manda prender. Acho que não sei como é que funciona no Paraguai. Não sei. Mas aqui no Brasil, por exemplo, pra você tirar um passaporte, você tem que ir lá, pô. Nossa, é. Ninguém pode pegar um passaporte. Qualquer lugar, pô. Tem que tirar foto, assinar, digital. O passaporte, ele só tira lá se ele tiver a cidadania. E a cidadania, ele tem que fazer um requerimento com prazo. É verdade. Cumprir a situação. O Frajola, eu vou te dar um passaporte de Paraguai. Beleza? Beleza. Ah, mas em foto... Não, não. Não. Pronto. Pronto. Eu pego a seguir aqui no teu Instagram. A foto é feita lá, você tem que botar lá o seu polegarzinho. É, todas as digitais. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar o caso do Ronaldinho durante a semana. Esse negócio da algema, eu só penso o seguinte. Eu achei ele necessário. Não, não. Mas qual é o procedimento? Ele não... Perigoso. Mas por quê? Fala o seguinte, que a algema é pro prisioneiro que oferece uma possibilidade de fuga. É isso. Se for isso, aí eu concordo com a na rua. Mas ele tem toda a possibilidade de fuga. Pois é. Até porque ele é rápido. Ele era muito liso. Mas ele não driblou, ele não driblou por ele. É um pouco pesado? Mas não driblou. Mas driblava. Agora, eu só acho isso. Até que ele não tá gordo, não. Não, é fininho. O Assis é que tá gordo. Ele não, ele tá fininho. Olha lá, esse policial que tá com ele, do lado, é o mesmo policial que pediu a selfie com ele lá. E o de trás? E o de trás tá dando uma olhada na bundinha dele. O de trás é o seu miac. A bunda bonita. É o seu miac. O chapéu do cara é tudo igual. Você tá achando que é o mesmo. É o chapeleiro maluco. É porque o cap ali é todo igual. É o de trás tá dando uma olhada. É, Ronaldinho. Agora, eu só acho isso. Vai perder esse lombo. É, tá lá. É porque o Ronaldinho gaúcho não pode botar algema. Pode botar, sim. Tem que botar. Agora, tem que ver qual é o procedimento. Se esse é o procedimento padrão, algema nele. Não, ele ia depor ainda. Tem que botar aquela música. Tem que algemar mesmo. Rona, Ronaldinho. Eu acho que tem que enforrar mesmo. O que é isso? Vamos apurar, vamos apurar. Campeonato argentino, o Boca campeão. O Boca venceu com o gol do Tevez aí, imitando uma galinha. Falei pra vocês, hein? Beijo na boca, o Maradona. Um beijo gostoso. A comemoração foi espetacular. Nossa, que delícia. É legal, cara. Esse é o mundo moderno, é assim que funciona. E olha a torcida do Boca lá, cara. Com máscara do Gabigol. Não é montagem, não. Eu vi na torcida. Cara, sensacional. Aliás, já vou adiantar o meu rodão da rodada. Não, segura, segura. A torcida do Atlético Mineiro. Tirou onda, né? Porque a gente proibiu. Eles levaram lá a letra B, né? Não, então, proibiram várias paradas, né? Não podia levar a letra B, não sei o quê. Duas coisas. Primeiro, cada vez que o Fábio ia bater o tiro de meta, ele falava... Fala, Zezé! É, me, me. Sabe o que é isso? Você sabe, olhando com essa cara de demente? Não, tá o do Zezé Perrella. É, mas por quê? Vem cá, você é demente. Áudio do Tiago Neves. E outra coisa, eles alugaram um helicóptero com a letra B gigante. Sério? Porra, isso é sensacional. Estou passando por cima. Não estão muito bem, não, mas tem que aproveitar esse ano pra sacanear. Porque eu acho que ano que vem, uns dois jogos na B. E o Fala, Zezé também foi muito bom, cara. O cara batia o escanteio. Fala, porque não pode falar bicha. É. Fala, Zezé! Parabéns. E o Fábio ficou invocado, né? É lógico. Deu declaração dizendo que parece que eles conquistaram a Copa do Mundo, não sei o quê, cara. Vamos ver se você bota o aniversário do Diego ontem. Vamos ver se a gente descobre quem estava fantasiado do quê aí. Vai lá, bota as fotos. Muito bom isso aí, cara. Festa a fantasia do Diego, jogador amigo do Flamengo. 35 anos, bem vividos. Sabe quem é esse aí? Eu não sei. Essa aí? Esse aí é o Pires da Mota. É, tá bem. Parabéns, Pires. E esse aí? Opa! Tá bem, tá bem. Esse aí eu arrasco a caeta. Arrasco a caeta. Olha o cabelinho. Cara, as fantasias, todas espetaculares. Esse é o Caio. É que o dinheiro é mole, né? É, que o dinheiro o cara compra. Aquilo ali ele compra lá no Egito. E esse aí, ó. Capeleiro maluco aí, mano, maneiro. O Ilharão. O Ilharão. Olha os cabelinhos, igualzinho mesmo. É, ó. Chiqueré, irmão. Olha. É o... 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 Esse tá meio pobre. Esse tá meio pobre. O Diego lá de... Diego de... Jack Sparrow. Jack Sparrow. Quem é aquele ali? O Diego Ribas? César. César goleiro. É o Diego Ribas? É. Ah, mas é o Aladim. O Aladim é pobre. E a Tartarou, isso aqui é? Ih, esse aí não sei. Sabe? Gabigol. Ah, rapaz. Imagino o calor, né? Do lado eu não sei quem é. Eu não tinha condicionado, né? A galera tava pedindo ontem no Twitter pro Gabigol ir fantasiado do Gabigordo. Era o pedido da galera lá. Ah, é. Isso é divertido. Agora o melhor de tudo foi o goleiro, né? O goleiro reserva. De Aladim? Não, o César, pô. Não, tinha uma outra foto lá. O César foi com o moletom. O moletom do Aladim, pô. Não, o César goleiro, pô. Tava ali, ó. Não. O Diego Alves foi quem foi, o Diego Alves. O César goleiro foi de surfista prateado. Ah, foi? Aí era uma bermuda. Uma camisa, um óculos. Uma prate de surf. Eu vi no Twitter que o Diego tá zoando o Juan. Que o Juan foi de Zepp Lintra e a mulher dele de Pombagira. É mesmo? Sendo que o Diego é crente. Ah, meu Deus. É cristão. Não sei se ele passou essa saia justa lá não. E o Juan, o Juan, o zagueiro, o zagueiro. Foi mal, hein? Vamos fazer um break, daqui a pouco a gente volta. É, mas é. Uma assada de surf. Vamos fazer uma parada dessa no meu aniversário. É maneiro, né? Tá no ar. O Popola. Informação em segundo lugar. Popbola! Tá procurando promoção e um monte de vantagem. Vem, 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 costas, ube que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 costas, ube que tem. Vem, variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, vem, vem. Costa Azul, supermercado. É bom ter você aqui. HCS Estúdio. Estúdio de gravação e ensaio. Tá no ar. O Popola. Informação em segundo lugar. Popbola! Tamo de volta com o Popbola aqui na TV Max no YouTube. Deixa o seu like lá, se inscreve no canal. Vamos ver a participação da galera. Muita gente mandou vídeo aí no final de semana. A gente já diz uma rapidinho, Zé. A pessoa que tá vendo pela TV Max, canal 25 ou 525 na net, o cara pode participar do programa, interagir com o programa. Twitter. Twitter, Popbola Oficial, você que tá aí na TV Max. E manda seu vídeo também pro 21-97-212-8664, como este caboclo aí. Olá, galera do Popbola. Aqui é o dedo do dedo do Daniel de Bangu. Tudo bem? Ele não pôde vir hoje porque ele tá muito rouco gritando o gol do Mengão contra o Botafogo. E sabe o que que é melhor? O Iaia ligou para o Ronda. Perguntou, Ronda, o que que aconteceu aí com o Flamengo e o Botafogo? O Ronda respondeu, quando eu contar Iaia, você vai se pasmar. Um abraço, galera do Popbola. É o dedo do Daniel de Bangu. Boa, garoto. Foi muito bom. É aquele mesmo, cara? É, o dedão. É, mas aquele dedo tá magro. Nosso amigo dedão. É nosso dedão. Nosso dedão. Tá magro esse dedo. Faz com um dedão maior aí porque você é mais gordo, né? Só pra fechar a pincelada aqui, o Aldax, aquele time do Fernando Diniz, que já comandou. Vice-campeão paulista. Vice-campeão paulista na Série 2 de São Paulo. Contratou esse rapaz aí, ó. Sabe quem é? Não. Novo reforço. MC Livinho. MC Livinho, cara. Ué? Segundo o Salah, o MC Livinho joga bola. Bom jogador. É, ele participou de várias pelagens de final de ano, fazendo o seu nome aí na história do futebol final de ano. E aí contrataram a MC Livinho. Ele disse que o sonho dele é ser jogador de futebol, meu. Não tá treinando ainda, mas já tá inscrito ali, ó. Tá lá no bid, no boom, tá lá no pira. Tá fininho, né, cara? Moleque novo, né? Pra ver o número dele pra jogar no bicho. 94, 94. É viado, né? São 26 anos. São 6, 26. É, não é muito novinho não, né? Mas vai lá, é atração lá, vai jogar. O Aldax tá mal também no campeonato. Ah, o Zeca achou a foto rápido antes de você entrar no outro assunto. Bota aí, Zeca. O Juan, o Juan. Eu acho que o Gabigol... Ah, o Juan, o Juan. Olha lá. A festa do dia. Ah, ele foi o México bateria. Eu passei pro Zeca também, o Diego Alves aí. Zeca e Lintre. Tá de trono, né? Olha lá, ó. De... De... Eu acho que o Gabigol tava de Homem de Ferro, hein, cara? É, então no Twitter tava falando ali que ele tava de... É, não sei, dá uma pesquisada aí. Bom, vamos à eleição do Odão da Rodada. Odão da Rodada. Lopes, já deu o seu voto, né? Não, não, meu voto não é esse, não. Não é? Eu, é... Meu voto, na verdade, é o voto na diretoria do Flamengo. Que tá de parabéns. É isso mesmo. É isso e acabou. Entendeu? É embarrenta, não tem ética, e etc, etc, e acabou. Não tem esse negócio da lei da reciprocidade, porcaria nenhuma. É isso, é do jeito que eu quero. Aí deixa a torcida do Botafogo se ferrar lá com um cara só numa bilheteria gigantesca, gigantesca, fecha o acesso pra galera entrar com dificuldade, ter dificuldade pra trocar o seu ingresso e blá, 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 mas pelo menos assume, é isso aí e acabou. Então vocês estão de parabéns, que pelo menos vocês são sinceros. Exato, a mesma coisa que o Botafogo fez ano passado. Não tem nada disso. Mesma coisa, o Flamengo tava exprimido ali no cantinho, demorou pra cacete, demorou pra cacete, demorou pra cacete, não pôde sair do estádio, não pôde sair do estádio, beleza. Cara, a gente tá falando coisas totalmente diferentes. Sim, pra entrar foi uma porcaria. Se a pessoa demorou pra sair do estádio, primeiro que é normal que o visitante espere mesmo, primeiro, segundo, se entrou, se tá com dificuldade pra sair, é porque entrou. A torcida do Botafogo teve dificuldade pra entrar. E o Flamengo também, uma fila imensa. Mas enfim, é o meu voto, seu voto, diretoria do Flamengo. Parabéns à diretoria do Flamengo. Tavares, seu voto. Tavares, seu voto. É, outro patamar, sem dúvida. O Flamengo, né, cara? Belíssimo treino do nosso Jorge Jesus. Temos treinador, né, sabemos como administrar um jogo ali, é o que eu falei. Só inverteu, inverteu um jogador de um lado pro outro, acabou com o Botafogo. O Flamengo, treinador Jorge Jesus. Jorge Jesus. É, Calheiro, seu voto. Cara, meu voto vai para o time de beatsoccer do Vasco, pentacampeão carioca de beatsoccer, né? Porque Vasco é, Vasco não é só futebol, Vasco é futebol de areia, Vasco... Beatsoccer é o quê? Vôlei? Tudo, tudo, não. Não é só futebol, não. Não, é só futebol de campo que eu tô falando. É futebol, futebol de areia. Não, não é campo. Futebol de areia. Outra coisa, é basquete, é tudo, né? Um clube com várias, é poliesportivo. Então pentacampeão em cima de vinho de quem? Deles, né, pra variar em cima de... Pentacampeão, parabéns, time de beatsoccer. Mas não vale, mas não vale, que aí não vale. Vale subquinha, outro patamar. Nada pode ser menor do que o Caideiros falando de futebol. Sabe que não tem ninguém ali que consiga fazer um teste e melhorar o time no Vasco. Meu Deus do céu. Bom, eu vou votar no Nenê, que é o melhor jogador do Fluminense, jogou bem de novo ontem. Não é de hoje. Ao contrário do que o Frajó tem dito aí no programa aqui. O Nenê tá jogando mal, jogou mal. Não, ele não jogou bem a última partida. Ele é o melhor jogador do Fluminense no momento. Ai, ai, ai. Eu voto pra você, Nenê. Parabéns, tá brilhante, tá bom. Mas agora, depois dessa sua declaração, ele vai mudar de opinião. Não, 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 não. Senta, né? Eu falei que no último jogo, não, não é esse. Mas no último jogo ele foi mal, sim. Não gagueja, não. Eu firmo aqui. Agora eu vou votar o seguinte, vou votar em Claudinha Magalhães. Quem é a Claudinha Magalhães? Quem é a Claudinha Magalhães? Claudinha Magalhães, uma colega querida que é da Voz das Favelas. Trabalhou comigo na Rádio Flu. E ontem foi a locutora do Maracanã. Isso é outra coisa também, cara. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É que a menina trabalhou na Rádio Flu. A Claudinha, é, a Claudinha. A ordem foi a locutora do Maracanã. Convite do Fluminense e do Maracanã. Parabéns. Mas isso é outra parada também. Essa segregação absurda. Dia Internacional da Mulher, comemorações. A Flá TV fez uma transmissão também, toda feminina também. Pois é, tinha que ter o Dia do Ser Humano. Não é essa divisão de mulheres e homens. É um absurdo. Criança, esse jeito não tá errado. Você sabe que eu concordo com você. Você sabe o que que parece? Parece que a mulher só tem aquele dia. A mulher só vai narrar aqui porque é o Dia da Mulher. Temos que lembrar o seguinte, se é bom profissional, tanto faz. Se é mulher, não faz. É verdade, é verdade. É ser humano. Então temos que tratar bem e dar oportunidades aos seres humanos. A mulher tem capacidade pra assumir qualquer lugar. Não é o que pensa. Parte da torcida do Botafogo. Bota aquela foto aí, Zé. O que que foi, cara? É ontem no jogo. O sábado, Flamengo e Botafogo. A torcida do Botafogo levou uma faixa. Vamos analisar essa faixa. Lugar de mulher é ao lado do fogão. E aí, Lopes? Na geladeira. É uma piadinha de quinta série. Uma piadinha de quinta série. Inclusive as mulheres segurando, né? É uma piadinha de quinta série que eu não vou nem comentar. Ok. Vamos à participação da galera pelo WhatsApp. 21-97-212-864. Eu gosto muito de piadinha de quinta série. Diga-se passante. Pop bola, Ramon. Tô sumido dos vídeos que o programa tá chato. Então não tem... Vocês também me censuraram aí quando eu critiquei o Tavares, que o Tavares defende a diretoria do Flamengo. Mas tô aqui, ó, em São João da Madeira. Censura? No sol, hoje dá sol. Araújo. A plaquinha ali, ó, do hospital de São João da Madeira. Esperando aí o... Isso é cobaldo, Irajá. Calheiros e o Araújo pra gente tomar uma bela de uma gelada por aqui. Abraço e saudações, vascaínas. Valeu. Já fui aí, São João da Madeira. São João da Madeira, depois de São João de Meiti. É, pô. Terra do Sapato. São João da Madeira, Haiti. Next stop, São João da Madeira. Terra do Sapato. Você pega o metrô, salta na pavuna, pega o ônibus rapidinho. É terra do sapato, terra do meu pai, meu avô tem uma estátua lá de sapateiro. Não procurei essa estátua, não acho. O Frajola deve ter ido muito lá, porque ele gosta muito de tomar uma madeirada. É, é a cidade da filha do Martina Vila, não é? Vamos rapidinho no pique pro Zé Camurça, vamos lá. Zé Camurça. Cadê o Zé Camurça? Troféu Zé Camurça. Oferecimento Malte Carioca. Tavares, seu voto, Zé Camurça. Eu vou votar lá no árbitro, lá do Flamengo e Botafogo, lá. Entendi, voltou o primeiro pênalti, o segundo ele não voltou. Já me disseram aí que não, que só volta se for gol. Porra, mas como assim? Só volta se a bola entrar. Ele tá beneficiando alguém, não pode. Porque a segunda bola não entrou, aí não volta. Entendi, os jogadores do Botafogo correram, todos eles no segundo pênalti ali, foram em direção à bola e ele não voltou. Quando a invasão dupla tem que voltar, independente se for gol ou não, sabia? Tem que voltar, tem que voltar, independente se for gol ou não. Mas no segundo gol, no segundo pênalti que ele bateu, bateu na trave, todo mundo invadiu de novo. É porque deram uma informação pra você que eu acho que não procede. Eu tenho certeza, inclusive, que não procede. Quando tem invasão dupla, independente se for gol ou não, porque aí beneficiou um ou outro, né? Tem que voltar. Pois é, mas no segundo lance, todo mundo invadiu de novo e ele não voltou. É, vai ver que os caras não acharam que invadiu. É por isso que o cara me falou isso. Porra, mas foi muito pior do que o primeiro. Eu não sei, mas aí é você que tá dizendo. Inclusive, no primeiro lance, ele disse que o Diego pisou na... invadiu a... A meia lua. A meia lua. Ele foi lá atrás. No segundo, você vê perfeitamente jogadores do Flamengo e Fluminense, do Flamengo e Botafogo, todos eles dentro da área ali invadindo. Ele não mandou voltar, não entendi por que ele não mandou voltar, mas enfim... Calheiros, dá seu voto. O meu voto aqui, de acordo com o que o Lopes falou inicialmente, esse espírito, essa mentalidade de vingança, e pior do que isso, pior do que isso, porque aí vai pra televisão dizer assim, ah, porque fomos maltratados lá no Engenhão, não sei o que, bababá, bababá. E aí, em vez de mostrar exatamente o contrário, olha aqui, e pode mostrar, porque está muito bem, o Flamengo está muito bem, com dinheiro, com tudo, aí faz essa... mantém essa picuinha, aí fica nessa, igual torcida organizada que briga. Ah, eu vou pegar ele porque ele me pegou, aí o outro vai pegar porque pegou, aí fica. Não pensa no futebol e continua. Agora no próximo Flamengo e Botafogo, vai ser o Botafogo, vai dar o troco. E vai ficar nisso e o torcedor é que sofre, então pra diretoria do Flamengo aí, nesse caso... Eu vou botar no marketing do Botafogo, fez um vídeo bacana lá pra divulgar, chegado aí aí a Turrê, mas alguém lá de dentro deu uma vacilada legal, entregou o vídeo pra alguém, aí o rapaz aí postou. Isso aí foi assim. Aí estão metendo o pau no tal do Venê lá, casa grande lá. É, é. Mas recebeu o vídeo de alguém que foi incompetente lá e vazou o vídeo, pô. Eu vou te dizer por quê, porque isso aí não foi só ele que recebeu, né? Todo mundo recebeu. Então pronto, só ele vazou. Claro que não. Claro que não, quem vazou no meu prédio lá, esse Venê. Não, quem vazou foi o marketing do Botafogo, alguém que trabalha lá. Todo mundo recebeu, a imprensa inteira recebeu. É. É, ó, segura que a gente vai anunciar e vocês já soltam logo. É assim que funciona. Aí o que que ele fez? Soltou logo. Mas será que foi isso? Certamente foi. Agora, Zé Roelice realmente concorda. Zé Roelice do marketing do Botafogo, alguém Zé Roelou lá. E não era nem pra ter, era pra o Botafogo primeiro ter soltado. É lógico. E depois a galera vira atrás. Então deu mole, deu mole realmente. Agora, ele foi o único que soltou, Araújo. Não, eu recebi de um cara lá de Bragança, cara. Mas aí já girou, né? Através dele, né? Eu tenho informações que ele não é uma pessoa muito... Bom, enfim, não sei, mas eu acho que o Marcos vacilou ali. Perderam a oportunidade de fazer um lançamento no canal do Botafogo. Deram mole, deram mole. Eu voto, Lopes. Eu voto na diretoria do Botafogo, cara. Ih! Porque aí, o que que acontece? Quando chegar o próximo jogo aqui no estádio Newton Santos, vão receber com pompas e circunstâncias. Vai, não. Porque são legais. Nunca foi assim. Vai, não. Nunca foi assim. Não, não tem respeito. Não, pode comprar na internet, não precisa. Tem que levar comprovante de residência, negócio de salário, ser dando nascimento dos pais e dos avós registrados em cinco vias para trocar o ingresso lá. E um bilheteiro só surdo e mudo. E vamos continuar dando na cara do Botafogo. E assim, tudo bem. Não estou falando do futebol, porque eu não vi o jogo. Não posso nem falar. Estou falando do tratamento dado ao consumidor Alvinego, que foi ao estádio, foi extremamente maltratado. Que tem que ser assim aqui no estádio Newton Santos também. Ah, Lopes, mas você está sendo vingativo. Ah, Lopes, mas você está... Isso é... A violência, não tem nada de violência. É tratamento de reciprocidade. Tratou mal, eu trato mal. Então você está concordando comigo. Se o Botafogo tratou mal, o Flamengo tinha que tratar mal? Quem disse que o Botafogo tratou mal? Tratou mal, eu estava no estádio. Não, não tratou, não. Eu acho que não tratou. Tinha fila quilométrica para o desforçador do Flamengo entrar. Você está mentindo. Eu não estou, não. Fila quilométrica é outra coisa. Não, filho. Vai ter sempre fila quilométrica. Não era, não, filho. Agora, você dificultar o acesso, você fechar o negócio que você não pode passar para o outro lado, é outra história. Mas, enfim, é... É... Reciprocidade, irmão. Eu estava lá. Você nem foi ao jogo, você não sabe. Eu estava lá. Frajola, teu vó. Oi, vou botar naquele goleiro da seleção, do Manchester City, do Manchester City. O Ederson. É, o Ederson. Pô, falhou duas vezes. O Cassio foi mal também. Que lambanque. Mas o menino do Manchester, como é? Ederson. 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 É a seleção. Vai ser o titular. Não, vai, não. Vai ser o titular, sabe por quê? Porque o Bonitão está fora. O Alisson está fora. Ele chamou o cara da Ponte Preta. E o cara do Palmeiras. O Alisson está fora, tem muito tempo jogando na Pena, né? É, e o Everton. E ele deve ser o cara, porque ele era o titular, ele era o 0-2. Tá, pô. Ele é o 0-2 da seleção. Agora vai ser o 0-1. Não, acho que não é o Ederson. Mas ele é bom goleiro, cara. Não, é o Ederson. Cara, mas ele falhou muito. O segundo gol, então, ele pegou a bola com a mão. O cara deu um esticão. Mas ele é goleiro. Ele pode pegar a bola com a mão, né? Não, peraí. Não, escuta, escuta. O cara deu um esticão atrás da zaga. A bola foi cumprida. Pra mim, ela não sabia de novo. Ela não sabia. Ele pegou a bola com a mão e saiu com a mão pro lateral esquerdo. O Juiz deu o pênalti? Não, ele saiu com a mão. Mão! Mão! Pro lateral esquerdo, mas deu no pé do cara do Manchester United, no clássico lá. E o cara... Como é o nome do time? Manchester United. E o outro é o Manchester United. Manchester United. Manchester United. Pô, ele deixou a bola passar, quase foi gol contra do time. Deixou a bola passar debaixo do pé dele. Foi correndo atrás da bola, igual o Malu. Falhou em três lances ontem, dois gols dos caras. Cara, isso acontece, às vezes eu não te falo. De repente, até pra enganar. Não quer dizer que o cara não seja bom. Não, mas não, não. Ok, mas o atacante passou o pé sobre a bola, pra enganar o atacante. Pô, eles estão correndo desesperados atrás da bola. Mas ele é bom, ele é bom goleiro. O Gatito tentou driblar lá o Gabigol lá. Bom, tivemos um empate. Gabigol não é, Vitor Ribeiro. Vamos ao voto. O Salah está com o microfone? Para desempatar aí, Salah. Salah vai votar, é. Tem um voto aí, Salah? Salah tem que pegar o negócio do poteiro. Oi, qual é o teu voto, Salah? Entre qual opção aí? Temos a diretoria do Botafogo, o marketing do Botafogo, o Eberson, o goleiro. Digão. Quem mais? Os caleiros votou em quem? Eu votei na diretoria do Flamengo. Diretoria do Flamengo. Eu votei no árbitro do Flamengo e Botafogo. O árbitro. Eu vou votar no Botafogo aí. Diretoria do Botafogo? Deram mole, deram mole. Boa, deram isso aí. Então, diretoria do Botafogo, Zé Camurça. Troféu José Camurça. Oferecimento Malte Carioca. Vamos pra galera aí, Zé. Manda o seu vídeo aí, participa aqui do programa. Ele tá olhando o poteiro, eu acho. Nem tá, ele faz isso nas horas extras. Zé que tá meio a dormir. Oi, galera do Popbola. Aqui é o Fabiano de Santa Cruz. Passando só pra dar uma força aí pra vocês. Não liga pra esses números aí, não. 30 mil. 30 mil em qualidade. E não um milhão de Nutella. Igual esses outros canais aí, babacas. Entendeu? Aqui é o Popbola Raiz, rapaz. Só fica quem gosta. Só os fortes entendem. Aí sim. E antes que vocês falem aqui do quadro aqui de trás. Saca só. Tá foda? Isso aqui já é o clima já da dica quente da semana. Já tô aqui e já como, ó. A margarina já prontinha. E depois, pra finalizar, a canela de velho. Que aí já fica tudo ardendo logo, tá ligado? Saudações, Robro Negra. Tamo junto, Popbola. Sensacional. Muito bom, muito bom. Vai ficar no clima até sexta-feira, hein? Canela de velho que vem do trem vindo pra cá. Canela de velho é cinco reais. Tem gente da mesa que já comprou. É mesmo. Imagina a lambança. Afora hoje, né? Canela de velho com manteiga. Vamos fazer isso. Com margarina. Ó, vamos fazer um break. Lembrando a galera, Caixa Misteriosa. Dica 1. É humorista. Quem matar, fatura o prêmio que tá aqui dentro. Daqui a pouco a gente volta pra falar dos jogos aí da rodada. O Popbola. Informação em segundo lugar. Popbola! O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite! Vem, vem, vem. Costa Azul, supermercado. É bom ter você aqui. Conhece a pousada Suarez? Não? Então vem comigo. HCS Estúdio. Estúdio de gravação e ensaio. Tá no ar. O Popbola. Informação em segundo lugar. Popbola! Bom, tamo de volta, Popbola. Vamos lá. Cinco minutinhos pra cada um pra falar dos jogos aí. Falando do Fluminense que venceu o Resende por 4 a 0. Muito fácil o jogo, né? É, o jogo foi fácil realmente o Resende. Primeiro gol tava impedido, hein? Qual? Primeiro gol. Tava nada. Tava quase perto do goleiro lá na frente. Tava impedido nada. O jogo foi tranquilo, foi suave, sem susto. O menino Muriel saiu de terno, o bom terno da Morelli. O menino Muriel não teve esforço nenhum. Agora, o que me deixa feliz no resultado de ontem é que parece que o Maionese está acertando o time. Se ele não for teimoso, se ele não começar agora a inventar, não, volta Henrique, volta de gão. O time é esse aí. Ele acertou o time depois que você começou a falar. Claro, sem dúvida. Principalmente colocando o Iago de cabeça de rádio. É, mas não era o time porque o Evanilson não jogou, né? É, e aí é o seguinte, aí tem um problema. Você entendeu, né? Entendi, entendi. Entendi que ele não jogou. Mas é o seguinte, eu acho que ali ele vai ter que mexer na peça. Aí eu acho que ele vai ter que fazer uma besteira, vai ter que sacrificar alguém. Vai lá no seu turninho, seu turninho, mexe na peça. Mexe, mexe bem e é barato, né? Seu turninho na diante. Pacheco, ele vai sacrificar, deve botar o Wellington Silva. Não, ainda não vou falar que ele é fraco. É, 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 é. É muito prematuro ainda pra falar que ele é fraco. Que ele é fraco. É comum. Agora... O Pacheco botou o Evanilson, pô. Não, é, exatamente. E deixar como tava jogando. Mas aí ele volta pro 4-4-2. Mas é o time que... Tá funcionando. Ele não pode inventar com Henrique e muito menos com o seu Digão. Deixa o Digão recuperando, com calma, com tranquilidade. Ah, e outro, Frajola. O tal do Ourinho, lá, que você babou o ovo ele. Não, senhor. Durante um ano aí. Esse rapaz aí, ele não joga nada. Ele não tem a menor condição de usar a camisa do Fluminense. Primeiro que ele chegou em setembro, outubro, sei lá. Falou que jogava o Thiago dos Ligues. Falou aí. É o reserva, toda vez que o Egídio não... Nem pra reserva ele serve. Tem que colher o menino lá, no bom sentido. Que ele vai ser o reserva durante o ano, o Egídio. Mas qual o problema dele ter chegado em setembro? Chamou ele de Ourinho, que chaga de Marinho. O ano todo. Não, e eu acho que o Egídio nem se discute, é muito superior. Eu acho que o Egídio, já falei aqui, a superior é o Kai Henrique. O Kai Henrique é melhor atleta do que ele, mas não é melhor do que o lateral. Então, o Egídio tá muito bem. Descansa, tranquilo. Ontem, eu acho que ele tirou o Nenê tarde demais. É que o Nenê... O Nenê, o lance do Nenê é o seguinte. Ele tá jogando bem, mas ele tá feliz de jogar. Ele quer jogar. Não é aquele cara que... Putz, na falta de 30 minutos. Putz. Não, ele não some do jogo. Ele tá no meio, tá no ataque. Ele quer jogar. Não tem nada a ver. Só lembrei... A galera postou ontem no Twitter, na declaração daquela Ana Thaís Matos, que ela disse durante a transmissão, que o Volta Redonda marcou o gol em todos os jogos que venceu. É sério? Pode seguir. Não sei se ela falou isso, não. Ela falou. Ela assistiu, mas não me lembra isso, não. A galera falou aqui no Twitter ontem. O gol em todos os jogos. É, pra ganhar o jogo tem que marcar gol, né? Ok. Falaram outras besteiras, mas... Não, às vezes a pessoa faz gol contra. É. Marca gol, mas aí é gol a favor. Agora, o Ganso não é o reserva imediato do Nenê. Está comprovado isso. O Ganso não está fim de manada. É, o Ganso não está fim de manada, né? É, o Ganso não está fim de manada. É, o Ganso não está fim de manada, né? Ah, ele mete uma bola ou outra. Aí o Miguelzinho, né? É o Miguelzinho, o Miguelzinho. O Miguelzinho joga... O Miguelzinho que saiu machucado ontem, preocupa pra quarta-feira, se bem que não é titular, não vai ser titular. Esse calor não dá pra Miguel, não. O Miguelzinho, 16 anos. 16 anos, ainda tem muita lenha pra queimar. O Miguelzinho. O Miguelzinho. Não, o Miguelzinho. É uma fratura no osso do crescimento, né? Fratura no osso do crescimento. Coitado. Mas joga bola, tá? Tem até uma... Para o Júlio, você quer uma... Sei lá, uma rede, hein? Não, é porque na coluna está ali. Eu estou com a coluna pensada. Na mão, hein? Ele vai embora no case. Apareceu no anão. Vai botar ele no case. Eu estou na cadeira hoje. É, sentiu, hein? Mas é isso. Esse banquinho aqui não dá, né? O jogo que interessa pro Fluminense... Já passou meus cinco minutos? O jogo que interessa pro Fluminense é quarta-feira, que é o jogo de ida. É lá em Floripa, onde o Fluminense conquistou a Copa do Brasil. E vai completinho. que ele não invente o Digão, que ele não se recupere. Declaração aqui do Abel após o empate com o Volta Redonda. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Admite a atuação ruim do Vasco. Estamos muito abaixo. O treinador mostra preocupação pra Copa do Brasil. Não é o Vasco. Com essa bola, a gente não consegue passar pelo Goiás. Verdade. Estamos muito abaixo. Verdade. E digo mais, o time do Vasco parece um time anestesiado. Tá batido já. É. São seis anos assim. Nazista vestiário. Exatamente. Sem receber, é difícil. Exatamente. Pague os jogadores. Exatamente. Tudo isso eu concordo. Tudo isso. Sem receber. Se bem que o Abel disse que não. Não, sem receber. Fica difícil. Não, não tem nada disso. Esse moleque não é melhor do que o outro, não? O que o Tales bague, não. Os moleques não fazem gol. Ele é muito bom jogador, mas não é melhor do que o Tales bague. O pior ataque da Série A. Agora, o que eu até é o seguinte. Não, mas eu não me importo. O Corinthians... Não, não se importa, não. Fique tranquilo. O Corinthians foi campeão brasileiro. Mas ganhava jogo, né, pô? Ganhando jogo de 1 a 0. Tá, mas ganhava, né? O Vasco não ganha de ninguém, pô. O Vasco tá sete jogos, oito jogos, sem perder. Tem esse lado. E oito sem ganhar, né? Não, ganhou agora contra o time do ABC. Tem oito pontos no campeonato, cara. Não, ganhou do ABC. Tô falando de campeonato carioca. Não, quando a gente fala de Copa do Brasil, a gente fala de Copa do Brasil. O assunto hoje é campeonato carioca. Tô falando de jogos. Campeonato carioca, que ficou em segundo plano, a verdade é essa, ficou e tem que ficar em segundo plano. O Vasco não chega nem a semifinal de geral. Eu não acho normal. Olha só, vê se você concorda do que você tá em segundo plano. Por que que não botou o time em reserva, ó? Concordo. Concordo também. Por que você tá em segundo plano, amigo? Concordo também. Tô nem aí, bota o time juvenil pra jogar. Ah, bota o... Eu também acho que colocaria embora... Então se botou o time titular é porque não tá em segundo plano, né? Embora, embora, você coloca o time também pra o time ganhar entrosamento e o Vasco precisa. Também tem isso. Agora, eu colocaria o time B aí do Vasco pra jogar, porque o campeonato carioca já era. Se o time é alto, volta a redonda, deu um suco. E, cara, tirando o Guarim e o menino Cano, tá feio a coisa. Não, não, tem bons valores. O Vasco tem um bom goleiro. Você tem os laterais que não são ruins. É, mas tem esses bons valores aí que o Abel não conseguiu montar um time ainda. O próprio Henrique tem jogado bem. O próprio Andrei, que eram os jogadores que são jogadores... Mas o Vasco tem jogado bem? A pergunta é não. Não, não tem jogado bem. Porque o treinador não consegue montar um time, meu carinho. O Vasco não está jogando bem. O Vasco está jogando mal. Campeonato Carioca, embora, no meu ponto de vista, não seja mais prioridade, tem que ser colocado em segundo plano. Claro que queríamos vencer, é óbvio. Agora, o time do Vasco é tudo isso aí. Não pagam os caras. Aí, sem pagar, fica difícil. Cinco meses de imagem, hein? O Abel está ali. O Abel parece que está anestesiado. O time do Vasco... Muito vindo. Não é que os caras não... A torcida do Vasco, aliás, tem que aplaudir de pé esses jogadores do Vasco. Porque os caras estão jogando ali sem receber salário, sem uma porrada de coisa. Então, não tem que pagar os caras, cara. Não tem que pagar os caras, não. Agora, o time do Vasco não é nenhuma terra arrasada, como eu estou vendo falarem aí. O Vasco está aí há sete jogos sem perder. Cara, eu estou vendo toda a torcida falar. Não. Só você defende. Mas existe... Não, mas é porque existe também uma movimentação muito grande política. Ah, política. Ah, é. O Carlos Mazzoni tem movimentação política. Existe também. Seu Wagner Pio, o Leandro Piscopata. Existe uma influência gigantesca da mídia que bota... Não é mídia, é torcedor, pô. Claro. O torcedor está vendo o jogo e está analisando. Mas, o Vasco, qual é a notícia boa que você quer que a imprensa dê no Vasco? É muito simples. É muito simples. Qual é? Qual é a notícia? Está em construção. O Vasco, olha aqui. O Vasco, dos três campeonatos que está disputando, dois, ele está brigando. Espera aí, cara. O Afogado também está brigando, pô. Não importa. Mas o Fluminense, por exemplo, não está brigando. Não está brigando. Não está brigando. Não está brigando. É o jogo ruim do Fluminense, pô. Por que o Carioca é maravilhoso agora porque o Fluminense está bem e a Sul-Americana deixa para lá? Ninguém está falando de Sul-Americana. Ninguém está falando de Fluminense. O Sofoca no Vasco. A gente está falando de... Desempenho, campeão. O desempenho do Vasco está ganhando, hein? É péssimo. É péssimo. A gente está falando de desempenho. Que a gente tem certeza, e você também tem, só não quer admitir, que o Vasco não vai chegar na Sul-Americana, não vai chegar na Copa do Brasil assim como não vai chegar no Campeonato Carioca. Por que não? Da onde? Baseado na atuação dos jogadores em campo. Isso tem nada a ver. Não tem nada a ver, Calheiros. Isso tem nada a ver. Você ganha o quê? No videogame? Isso tem nada a ver. O futebol, se fosse previsível dessa maneira, o Brasil ia ser dez vezes campeão mundial porque sempre o time melhor, agora nem tanto, né? Então não é bem assim. Se engana mesmo. Não é bem, não tem nada. A torcida não se engana. O desempenho é péssimo, é péssimo. O time, o clube está errado, tem que pagar salário, tem que acertar. Tudo isso eu concordo e tem que botar mesmo. E o pior ainda, ali, principalmente o Abel, o Abel parece que está ali sonolento. É muito vinho. Tudo isso. Está faltando ao Vasco ali, tem que dar uma, levantar, né? Como é que se diz? Dar uma... Sacudida. Uma sacudida. Falta isso. Agora, tem que tomar cuidado porque manda o Abel embora. Você acha que se pagar os salários o time vai começar a jogar? Talvez. Talvez, apesar que não dá para dizer que jogadores... Pelo menos vontade. Não, vontade não falta aos jogadores do Vasco. Os caras estão correndo para cacete com quatro meses, sei lá quantos meses de salário atrasado. Os caras estão correndo para cacete. Agora, tem que dar uma sacudida nesse time. Porque tem bons valores, principalmente na garotada ali. Então, o problema não é o salário. Agora, não. O salário também é um problema. É um problema do treinador, então. Também é um problema. Então, tudo é problema, então. Mas está tudo bem. Mas para tirar o Abel, tem que trazer quem? O meu nome é o Cuca. Ok, o Cuca. Mas o Cuca vem com esse valor aí que ele quer. Cara, seu nome não é o Cuca. É. Seu nome é Alex. Tempo esgotado, cara. Esse é o problema, então. Agora, desempenho péssimo. Não tenha dúvida. Agora, terra arrasada, não. Estamos brigando de três, estamos brigando de duas. Tavares, vamos falar da vitória do Flamengo. E parabéns ao time de bitsoc, é pentacampeão carioca. Fala do Flamengo, Tavares. A vitória aí sobre o Botafogo. Fala do Flamengo, um time maiúsculo aqui que ainda não perdeu lá com esse time titular dentro do Maracanã. O menino lá não perdeu um jogo ainda com esse time titular, o menino Jorge Jesus. Esse ano? Esse ano. Impressionante o time do Flamengo. A melhor média de gols do Campeonato Brasileiro. Joga muito. Tem alguns times aí da Europa que batem o Flamengo aqui no Brasil. A maior média de gols no Campeonato Brasileiro. Está invicto ainda dentro do Maracanã. A maior média por um gol, né? Por um gol. O Flamengo é o segundo da Série A com mais média de gols no Brasil. Mas tem mais jogo, né? Não, cara. Tem mais jogo. Estou falando do time titular. Estou falando desse time titular, que tem quatro jogos a menos que o Fluminense. É isso que eu dou. É o time que está jogando. Quem escalou não interessa. É o time que está jogando no Campeonato. Sim, não. O Fluminense jogou com o time reserva aí no Carioc. Estou falando desse time titular aí que o Jorge Jesus está treinando. Porque o outro nem o Jorge Jesus treinava. Olha o Ipoão. Não sei nem se você lembra. Nossa, o zagueiro do Botafogo. Olha. Eita. Porra, escandaloso esse empurrão. É, escandaloso foi o coisa lá. O Leonardo, coitado, foi parar lá dentro da rede. Muda tudo, né? Porra, muda tudo. O Flamengo massacrou o Botafogo. Primeiro gol muda tudo. Massacrou o Botafogo no segundo tempo. Esse foi o Gabigol. Tem mais um golaço. Sensacional. Joga muito. Jogou até o Arrotinho. José Carlos Arrotinho. Olha o Zagueiro. O Gatito em Lambas também ontem, né? É, o Gatito fez isso. Olha lá a pesteira. É, que é isso. Foi querer jogar o Évito Ribeiro rápido pra cacete. E o drible que eu vou te falar que é aquele drible que ninguém dá mais esse drible. O Muriel tem mania de fazer isso também. Porra, drible. É, ele deu mole. Podia ter jogado pro lado. Podia ter feito muita coisa. Não, podia ter dado um bico, né? É, certamente. Aí, olha lá, ele voltou. Agora, olha o segundo gol como invadem também. Olha o Bandeirinha. Olha lá, cara. Aquela linha. Todo mundo invadiu. Só você ver lá do outro lado. Todo mundo invade. Não sei se o cara já tinha batido na bola. Todo mundo invade. Não, mas não pode. O senhor não pode invadir. Só depois que toca na bola. Você invadiu todo mundo e ele não mandou voltar. No primeiro pênalti, o Gabigol tentou dar uma cavadinha. O Abadinho é louco, Abreu, né? É, tentou dar uma cavadinha. Nossa Senhora. O Flamengo massacrou. Aí, ah, porque o Botafogo jogou bem no primeiro tempo, não sei o quê. O jogo tem 90 minutos, né? O Botafogo marcou bem no primeiro tempo. Isso foi o que o... Inclusive, isso foi o que o Alto Aure falou. Não adianta nada. O jogo tem 90 minutos. Pois é, justamente, pô. Não adianta. O Flamengo sobrou no segundo tempo. O Flamengo, aliás, venceu alguns jogos assim, no cansaço dos adversários. Foi assim com o River Plate, por exemplo. O River Plate, aos 15 minutos do segundo tempo, não adiantava mais correr. O Flamengo começou a tomar conta do jogo. Não aconteceu com o Liverpool, porque é um time muito bem preparado. Corre pra cacete. Ao contrário, o Flamengo cansou, né? De correr contra o Liverpool. Lá saiu o Arrascaeta e o Évito Ribeiro. Aí o Flamengo perdeu sua força. Sua força de... Esse ano, o Flamengo tem uma coisa que não tinha no passado, que é esses reservas. O Michael entrou muito bem. O Flamengo jogou sem lateral direito ontem. O Rafinha não jogou. O menino se machucou logo no início. O João Lucas saiu machucado. Se o Rafinha não voltar, temos problemas aí pra esse jogo de quarta-feira aí, na Taça Libertadores, que o João Lucas saiu machucado, não sabe quando volta. Botou o Berri. O Berri jogou de lateral direito lá. E nem assim o Botafogo aproveitou ali aquele lado direito da defesa do Flamengo. Claro que aproveitou. As melhores jogadas foram pelo lado esquerdo. Bom, fala do Botafogo aí, Lopes. Botafogo, pelo lado direito. No primeiro tempo, pelo menos o que eu vi aí. Eu não vi o jogo, pô. Não vi o jogo, não posso nem comentar. Agora o que eu posso dizer é o seguinte... Sabe que tem nego pra cacete transmitindo o negócio de Instagram, Facebook. Não cai, nego derruba. Não sei o que tá acontecendo. O que eu posso comentar é dar entrevista... Inclusive, botaram lá no placar eletrônico do Maracanã, que é proibido. O que eu posso comentar é a entrevista do Paulo Otório, que ele foi perfeito. Bom, o Botafogo jogou bem no primeiro tempo. Poderia ter feito 3x0 com facilidade no primeiro tempo. Com facilidade, não. Bom, mostrou aí duas boas perdidas e mais um gol anulado. Não, o gol foi anulado. Duas boas de cara, que uma foi na trave e o outro, o garoto, deu um drible a mais e perdeu o gol. Aliás, essa é a diferença, né? Fora as outras empresas do Flamengo que nem passou aí. Aliás, essa é a diferença, inclusive. É, porque aí tem os melhores momentos do Flamengo aí, né? É, os times que jogam com o Flamengo, que tem oportunidade, não conseguem. O Júnior Barranquilha foi isso, teve oportunidade e não fez. O Júnior Barranquilha foi outro que cansou. E o Flamengo tem qualidade pra definir, né? E aí eu não posso, eu não posso, olha lá, essa foi a primeira, que foi a bola na trave. É, eu não posso ir contra o que o atual, foi perfeito. Teve essa que ele entrou, que ele dá um toque a mais, ó, agora, não era pra ter guardado. É, ou tocado pra trás. Não tem um lance do gol impedido. E tem um lance do gol. É. Então já era pra estar 3x0 no primeiro tempo, com facilidade, com tranquilidade. E tudo pelo lado esquerdo lá, que você falou que o Botão Búrgula não aproveitou. Mas enfim, não pode cansar, não pode se entregar do jeito que se entregou. Tomar um gol irregular, como tomou. E se perder completamente no jogo. Inclusive o Paulo Otório falou sobre isso também. Falou que o fator psicológico, não sei o que, preparo psicológico, ou qualquer uma coisa dessa que não valha. E faltou que tomou o primeiro gol, e aí se perdeu completamente no jogo. É, não pode, não pode permitir. Agora é muito difícil ganhar do Flamengo, né? Vê que o primeiro gol, o gol que abriu o caminho da vitória, foi um gol que houve uma falta escandalosa ali, que eu não vi ninguém comentar, inclusive, sobre isso. Foi, né? Eu rapidamente olhei assim, vai passar o primeiro gol de novo, ele já passou, já foi. Ah lá, olha. E todo mundo vai ver que tem um jogador, o Bruno Henrique empurra, se eu não me engano, é o Zé Ruela lá do lateral esquerdo, lá o Danilo Barcelos. Ele é empurrado para dentro do gol, e aí, ah, ele não ia chegar, Lopes. Ele não teve nem oportunidade de chegar ou não, porque ele foi empurrado para dentro do gol, igual o Zé Ruela. Não ficou dentro do gol, não. Dentro do gol ficou o Leonardo. É o Danilo Barcelos, aquele... É, o Danilo Barcelos, agora, repara ele no meio, o Bruno Henrique. Oi, o Bruno Henrique vai empurrar. Chamou para dançar, ó. Ação, vem. Agora, agora, olha a mão do Bruno Henrique, ó. Olha lá. Olha a mão. Pera aí, pera aí. Olha lá a mão do Bruno Henrique, ó. Pera aí, o Bruno Henrique, olha lá, pô. O cara não saiu do lugar, pô. Não saiu do lugar. Não saiu nem do lugar. Se ele tivesse empurrado, ele tinha que entrar para dentro do gol, pô. Mas ele entrou, sim, mas... Ele entrou, ele volta, ele corre. Ficou de frente para o lance. Olha lá. Ficou de frente para o lance. Ele entrou porque ele parou. Ficou de frente para o lance. Foi empurrão, foi nada. Foi empurrão, foi empurrão igual o Maurício, lá no gol do Batalhão. É, mas naquela época não tinha VAR, se tivesse VAR, o jogo do gol teria... Não, não foi igualzinho, não, porque o Leonardo foi para dentro do gol, lá, VAR, mas hoje aí, infelizmente, até com o VAR, é difícil ganhar do Flamengo. E o Ronda, amanhã joga ou não joga? Eu não sei, tá gripado. Que coisa, hein? Espero que não seja coronavírus, parece que não é. Agora, lamentável. Se for, ele vai ter que voltar lá no Japão, né? Eu não vi o jogo, não posso afirmar. Eu vi o nosso amigo Praça, Fabiano Bandeira, no canal dele lá, o canal Fabiano Bandeira, comentar o jogo, falar sobre o pós-jogo lá com extrema... É, é, tranquilo, como é que fala? Com extrema categoria, falando do jogo. E aí eu só posso corroborar com ele. O Botafogo foi muito bem no primeiro tempo e sumiu no segundo tempo. Preparo físico horroroso, provavelmente deve ter cansado, que é o que o pessoal tá falando, quem viu o jogo, disse que o time do Botafogo pregou. É um absurdo o time do Botafogo cansar tantas vezes que não é a primeira vez. É que correu muito no primeiro tempo. No primeiro tempo não pode, tem que jogar no limite sempre. O Flamengo faz isso com os times. Cara, mas tem que jogar no limite sempre. Mas o Flamengo leva todos os times ao limite. Se você vai jogar no limite sempre, você tem que estar 100% fisicamente. É o início da temporada, dane-se, tem que estar 100%, tem que estar jogando... Foi assim com o River Plate. Com 100% de preparo físico. Foi assim lá com o Barranquilha. Não pode, não é a primeira vez que o Botafogo cansa no segundo tempo. E tá errado, tem que ter uma mudança drástica nesse departamento físico aí do Botafogo. Enquete, Zé, que resultado da enquete de hoje. Vamos lá, quem fez mais vergonha no final de semana, os irmãos Gaúcho. Aliás, o Moro ligou agora para o governo do Paraguai, integrante do governo, para saber sobre a situação dos irmãos Gaúcho. Quem ligou? O Sérgio Moro. Em segundo lugar, o Abel Braga, 29%. Marketing do Botafogo, 21%. E o goleiro Cássio, no Corinthians, 6%. Para fechar, mais um videozinho da galera, Zé. Deixa a galera falar. Isso é legal. Ah, o cara me cortou para botar um... Fala, galera do Popibola. Aí, Ruru, colocou para o fogueiro aí, ó. Agora eu entendi. Caminhando aqui na beira da orla aqui da cidade de Pilar, Alagoas. Cidade da minha sogra. Olha aí, ó. Tá vendo aí, seu trouxa? Tava pensando aqui, cara, que na época que só era áudio. Porra, eu tinha uma raiva do cacete. Vocês só colocavam áudio do Andrezinho, do Carapujo. Agora eu fico imaginando que a galera deve estar com áudio de mim, porque vocês só colocam o vídeo meu, né? Um abraço a todos aí. Saudações, Tricolores. Lógico. Tricolores. Isso é croma aqui, um ventilador. É croma aqui, mas muito mal feito. E o que ele aplicou ali é o tipo Titanic. É Titanic, você vê aquele sombrio. E trouxa é você. Me chamou ele trouxa no vídeo, que eu vi o vídeo. Trângio é Vico Tricolores. E croma aqui, croma aqui, com um ventilador no telefone. É, pra dar esse barulhinho e tal. Deixa eu dar uma manada aqui. Saideira, saideira, saideira no Hot Shopping. Que eu acho que dá brama no Hot Shopping. Vamos lá, começa com você, então. Vamos dar um abraço aqui pro nosso querido Caio Bucker. Estive ontem lá no... Jaba, né? Estive ontem também. Caio Bucker. Estive ontem lá no... Estive ontem também. Na peça, no espetáculo da nossa querida Nani People. Nani People. Foi muito legal, Caio. Lá no teatro, na Gávea. Ela é muito boa mesmo. Petro... Petro... L. Petra. Petra Gold. Petra Gold, né? Que é o nome do teatro. Agradecer aqui o convite lá do Caio. Valeu, Caio. Muito legal, muito divertido. A Nani People. Ela é engraçadíssima. Vamos trazer ela aqui. Fala pouco palavrão, né? Vamos trazer a Nani aqui. Tem freio, não. Valeu, Caio. Um abraço. Saideira, Tavares. A minha saideira é que o Flamengo se preparou muito bem para esse jogo de quarta-feira. Provavelmente teremos a volta aí do nosso Rafinha na lateral direita e fomos finalmente com o time titular, né? Foi o time reserva lá contra o Botafogo, mas deu. Deu para o gasto contra o Botafogo, 3 a 0. Parabéns ao Diego. 35 anos, muito bem vividos. Muito gostoso o Diego. Muito bem. É isso. O Diego é bem demais. O Zeca é minha saideira aí. A novidade que teremos aí para a galera aí. Em breve aí, em breve. Muito em breve. Teremos o quê? Teremos transmissões dos jogos aqui pelo canal do Pop e Bola. Transmissão diferente. Totalmente diferente. Transmissão raiz aí. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu nada parecido com a transmissão que você vai ouvir. A entrada é violentíssima. Fique ligado aí. Teremos uma transmissão do Pop e Bola nos jogos aí do Campeonato Carioca, Brasileiro. Tudo que estiver aí passando, a gente vai transmitir. Frajola, saideira. Cara, a minha saideira vai para o Digão. Vai para o inferno, Digão. Continue fora do Fluminense. É isso. Que o senhor se recupere com saúde, mas que o senhor fique fora do Fluminense. Saideira, saideira. Saideira, Lopes. Você sabe por que o Mário Brois foi para o psicólogo? Não. Por que não? Porque ele estava numa fase difícil. Nossa. Sobe a letrinha aí, a gente volta amanhã. E sabe por que ele estava numa fase difícil? Por quê? Porque ele entrou pelo cano. Meu Deus. Ok. As fases que entravam no cano eram as mais difíceis. Deixa o like aí, se inscreve no canal aí. Faça a nossa alegria. Estamos chegando aí aos 30 mil aí. Bota a letra aí. Até amanhã. Aquele abraço. Não chegou a 30 mil, não? Não, nada. 29 mil. Tem que fazer o seguinte. Tem que pegar um contato lá na Índia. Comprar, meu irmão. Comprar isso. É verdade. Paquistão, eles vendem. Os paquistanes. Tem muita gente na Índia. E muita gente faz isso. E aí, sileza. Tantaminho, vamos lá. Tantaminho. 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 E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri